Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode vender todos os dias de forma automática através do e-mail marketing. Como sempre eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, vou abrir aqui as minhas estratégias, a minha ferramenta de e-mail marketing. Vou te explicar como eu faço para poder vender todos os dias vários tipos de produtos, de vários preços diferentes. Vou te explicar passo a passo para você aplicar essa estratégia no seu negócio e conseguir fazer vendas todos os dias através do e-mail marketing de forma verdadeiramente automática. E quando eu falo automática, quer dizer que você não precisa estar presente para você poder fazer vendas. Literalmente, você pode estar dormindo, você pode estar viajando. Obviamente, você vai aplicar algumas estratégias fora do e-mail marketing. Beleza? Você vai programar algumas técnicas dentro do e-mail marketing. Aí sim, aí depois, cara, é só alegria, é venda todos os dias. Vou te provar e vou te mostrar aqui na tela do meu computador. Legal? Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copywriter. E nesse vídeo, como eu já te falei, vou te mostrar na tela do meu computador, passo a passo, como você pode fazer vendas literalmente todos os dias de vários tipos de produto, de vários tickets de produto, de vários preços. Através do e-mail marketing de forma automática. Legal? Então agora, vem comigo para a tela do meu computador. Presta atenção, tá? Presta atenção nessa videoaula. Eu vou abrir tudo aqui para você ver que realmente não é difícil. Obviamente, não é fácil. Não existe nada fácil no mundo. Nada. Quando alguém te oferecer alguma coisa fácil, rápida, sai fora. Corre porque é furada. Beleza? Mas não é um bicho de sete cabeças. Uma vez que você configurou, dessa forma que eu vou te explicar aqui agora, essa estratégia, quando você setar essa estratégia, cara, é só alegria. Você vai conseguir fazer vendas todos os dias. Então vem agora para a tela do meu computador e confira comigo aqui. Legal? Então vamos lá. Então, antes de mais nada, eu estou te mostrando aqui para você ver. Venda todos os dias. Está vendo aqui de vários tipos de produtos. Como você pode ver aqui, o Face S lucrativo. Você vê que teve 15 vendas, o Lead Lover, o Fórmula Negócio Online, o Ebook Corporate, o Remarkest Lucrativo, o Lead Lover. Beleza? Então, todos os dias a gente consegue vender através do E-mail Marketing. Beleza? Simplesmente de uma forma simples e estratégica, do jeito que eu vou te explicar agora. Beleza? E aí, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Qual é a primeira coisa? Primeiro de tudo. Vou te mostrar aqui tudo o que você precisa fazer. Mas qual é a primeira coisa? Antes de qualquer coisa. É você contratar uma ferramenta de E-mail Marketing. Você precisa trabalhar com a ferramenta de E-mail Marketing para você poder vender. O que é uma ferramenta de E-mail Marketing? Uma ferramenta de E-mail Marketing é onde essa ferramenta, esse sistema, ele administra seus e-mails. Você configura ali as mensagens, você configura as mensagens para elas serem enviadas uma vez por dia, três vezes por semana, dia sim, dia não, uma vez por semana. Depende da estratégia, depende das técnicas que você está usando, depende dos produtos que você está promovendo e do ticket do produto. Agora eu vou te mostrar aqui passo a passo como você tem que fazer. E qual é a ferramenta que eu recomendo? Eu recomendo, olha só, eu recomendo muito a Lead Lover. Por que você precisa trabalhar com a Lead Lover e não com ferramentas gratuitas que tem na internet? Beleza? Se você não tiver condições nenhuma de contratar a Lead Lover, tudo bem, você pode até trabalhar com algumas ferramentas gratuitas, mas essas ferramentas gratuitas não vão te ajudar muito a vender como se você estivesse usando a Lead Lover. Então imagine o seguinte, por exemplo, hoje em dia a Lead Lover custa, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela custa 180, acho que é 180 reais, 180 alguma coisa por mês. 180 reais por mês para você ter essa ferramenta, que ela é completa, beleza? Para poder administrar os seus e-mails, você aplicar essa estratégia de e-mail marketing e você vender todos os dias. Agora imagine, vou te mostrar aqui como você vai vender produto de ticket baixo, ticket médio e ticket alto, legal? Imagine que você faça apenas uma venda por dia de um produto de ticket baixo. Não vou nem falar em 100 reais, porque você consegue, até fazendo umas estratégias, aplicando umas estratégias gratuitas aí na internet, sem e-mail marketing, sem nada, você consegue fazer uma venda por dia de um produto de 100 reais, beleza? Mas imagine que você aplicando as estratégias da Lead Lover, você faça uma venda por dia de um produto de 50 reais. 50 reais, qualquer pessoa paga 50 reais em um produto, não é muito dinheiro, qualquer pessoa, até pessoas que estão desempregadas, arrumam 50 reais para poder comprar um produto que você ofereça de forma estrategicamente através do e-mail marketing, legal? Se você fizer uma venda de um produto de 50 reais por dia, olha só, você ganhar 50 reais por dia, no fim do mês você tem 1.500 reais, você consegue ganhar 1.500 reais de comissão. Cara, será que você não consegue manter 180 reais em uma ferramenta? Pegar esses 1.500 e manter? Obviamente você consegue. E muitas pessoas preferem trabalhar com ferramentas gratuitas, elas têm dificuldade de usar essas ferramentas gratuitas, essas ferramentas gratuitas geralmente elas vêm com propagandas, elas vêm muito limitadas, beleza? Por exemplo, o MailChimp, MailChimp é uma ferramenta, ela tem um período que você pode usar gratuitamente, até 2.000 leads. Passou de 2.000 leads, cara, ela fica muito mais cara que a LeadLover, beleza? O Egoe você pode usar durante 30 dias, beleza? Durante 30 dias, depois você tem que pagar, então quer dizer, seja inteligente, entendeu? Vai logo, escolhe logo uma ferramenta profissional, que é a LeadLover, para você começar a aplicar essas estratégias e fazer vendas todos os dias. Estou falando de R$50, você vai ganhar com certeza muito mais, R$100, R$200, R$300, R$500 por dia, tranquilamente aplicando essas estratégias que eu vou te mostrar agora, beleza? Eu vou deixar aqui no link, vou deixar um link aqui nos comentários, um link, ele é o meu link de afiliado dessa ferramenta, para você adquirir com 50% de desconto nos dois primeiros meses, beleza? Vou deixar o link de afiliado, você clica nesse link, e vou deixar o cupom, o código do cupom, para você inserir na LeadLover, para poder cair pela metade o preço dessa ferramenta. Então, nos dois primeiros meses, você vai pagar, acho que R$90 por mês, e R$90 você ganha tranquilamente por dia. Então, é interessante que você use essa ferramenta, como eu estou te falando, para que suas estratégias sejam feitas de forma mais profissional, beleza? E aí você consegue vender com mais facilidade. Tem muitas pessoas usando ferramentas gratuitas, nada contra as ferramentas gratuitas, como eu falei, elas são só limitadas, beleza? E as pessoas não conseguem vender, beleza? Então, quem está usando a LeadLover, quem está aplicando essa estratégia, com certeza consegue vender com muito mais facilidade aí os produtos digitais, beleza? Então, é o primeiro passo, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, com o código de cupom para você adquirir. Não deixe de adquirir, cara. Aproveita enquanto a LeadLover está dando essa promoção, essa oportunidade de você adquirir ela por 50% de desconto aí nos primeiros meses. Legal? Bom, feito isso, contratou uma ferramenta de e-mail marketing para você administrar o seu e-mail marketing. O que você tem que fazer? O que é necessário? Qual é o segundo passo? Bom, uma vez que você contratou a LeadLover, obviamente dentro da LeadLover, cara, tem cursos, tem explicando, tudo passo a passo lá, o pessoal do suporte lá são extraordinários, porque eles ensinam a trabalhar com a ferramenta. É muito simples, é muito fácil usar essa ferramenta, tudo em português, é simplesmente maravilhosa. Mas uma vez que você aprendeu a administrar essa ferramenta, que é muito simples, que é muito simples mesmo, qual é o segundo passo? O segundo passo é você criar uma página de captura. Legal? Vou te mostrar aqui, ó, uma página de captura. Só que é o seguinte, você pode criar essa página de captura de duas formas. Primeiro, se você contratar a LeadLover, você já vai ter um domínio gratuito. Beleza? Você já vai ter um domínio gratuito. A LeadLover, ela te dá um domínio para você criar suas páginas de captura. Lá dentro da LeadLover, tem várias ferramentas para você criar, em minutos, lindas páginas de captura. Então você só precisa só, teoricamente, da LeadLover. Legal? Da LeadLover, você já vai ganhar um subdomínio lá da LeadLover, gratuito. Beleza? Tudo bem, não é muito profissional usar um subdomínio, um subdomínio, mas se você não tiver um domínio, uma hospedagem, você pode começar desse jeito, através do subdomínio da LeadLover, que ela te dá gratuitamente. Beleza? E criar a própria página de captura dentro da LeadLover. Legal? A segunda opção é o quê? Você ter o seu domínio, de repente você já tem o seu domínio próprio. O domínio é muito barato. Na HostGate, custa acho que R$26,00 por ano. Você compra, depois de um ano você vai fazer a manutenção desse domínio. Beleza? E a R$26,00 é muito baratinho e vale muito a pena. Você pode instalar o WordPress. Beleza? Você tem mais... Aumenta o seu leque de possibilidades para você usar várias outras estratégias que nem eu uso. Então aqui eu estou usando o meu domínio. Então eu vou no meu próprio domínio. Beleza? Usando plugins para poder criar página de captura. Existem vários gratuitos na internet. Tem os pagos. Tem o Otimizu Press. Tem o SqueezeWP. Inclusive o SqueezeWP eu dou de bônus para quem compra os produtos através da minha indicação. E tem vários outros gratuitos para você criar a sua página de captura. Legal? Então você pode escolher essas duas opções. Ou criar dentro do seu domínio ou criar dentro da própria LeadLover usando o subdomínio gratuito que a LeadLover te disponibiliza. Legal? Bom, fez a sua página de captura. O que você tem que fazer nessa página de captura? Preste atenção que eu vou te explicar passo a passo até como você vai gerar tráfego, até como você vai usar, como você vai aplicar a sequência de e-mail. Fica comigo nesse vídeo. Não sai que ele é muito importante. Beleza? Após você ter criado a sua página de captura, o que você vai fazer? Você vai criar essa página de captura e oferecer uma recompensa digital. Aí que está o problema. Quer dizer, o problema não é uma solução. Muitas pessoas... Preste atenção. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Absorve isso. Muitos afiliados iniciantes, o que eles fazem? Eles até criam uma página de captura, eles contratam a ferramenta de e-mail marketing ou usam a gratuita. Geralmente usam a gratuita. O que eles fazem? Eles pegam as recompensas digitais do próprio produtor e oferecem essa página. Então imagine... Olha só, só para você ter uma ideia. Imagine o seguinte. Imagine mil afiliados trabalhando com o mesmo produto, promovendo o mesmo produto e oferecendo a mesma recompensa digital. Olha como é que fica mais difícil a pessoa se interessar por aquela recompensa, sendo que ela vê aquela recompensa em vários lugares. Isso eu falo no mil, mas tem infoprodutores aí que tem 100 mil afiliados. Então não é legal. Não é legal você fazer isso. O que eu recomendo que você faça isso? Que você faça. Que você perca um tempo. Realmente você precisa estruturar o seu negócio da forma mais profissional possível. Usando as condições que você tem. Beleza? Você não precisa ser rico, porque tem muito dinheiro para poder fazer isso. Você pode usar o Canvas. Aqui no YouTube tem vários vídeos explicando como usar o Canvas, como criar um e-book gratuito. Você precisa criar a sua recompensa digital. Pode ser um e-book, um e-book gratuito, um PDF gratuitamente, mas precisa ser seu. Então o que você tem que fazer? Independente do nicho que você trabalha, vamos imaginar que você trabalha no nicho de emagrecimento. Muitas pessoas trabalham nesse nicho. É um nicho até que está bombando na internet. Os três grandes nichos. Emagrecimento, finanças e relacionamento. Você trabalha em emagrecimento. Não é legal você pegar o e-book do produtor, o produto que você está promovendo, e oferecer. Cria um e-book relacionado a isso. Coloca lá as 15 melhores formas de emagrecer, os três exercícios mais fáceis, os melhores exercícios para poder emagrecer rápido em casa. Qualquer coisa. Qualquer tipo de conteúdo relacionado ao produto. Vamos imaginar que você trabalha no nicho de empreendedorismo, de vender online, de ganhar dinheiro na internet. Coloca lá sete tipos de headlines impactantes, impossíveis de não serem baixadas, impossíveis de não vender. Algo assim. Algo que seja relacionado. E você tem que ajudar verdadeiramente o seu avatar. Você tem que criar algo. Como você está vendendo aquele produto, provavelmente você estudou sobre aquele produto, você entendeu a transformação daquele produto, e você vai colocar isso no seu e-book. No seu e-book ou até em uma videoaula, você pode gravar e entregar ela como recompensa digital. Independente do que seja, você precisa criar a sua própria recompensa digital, entregar essa recompensa para poder ajudar verdadeiramente o seu avatar. Legal? Então, criou sua recompensa, criou lá uma headline bacana, chamativa, que esteja filtrando o seu melhor potencial cliente, que tem ali as descrições do que vai acontecer, que tem uma página sobre, que tem links de saída para home, uma página de contato, política de privacidade, termos de uso, explicando o que vai acontecer após a pessoa colocar o e-mail. Algo bastante profissional. Nada de criar uma headline com um botão baixar agora. Isso não é legal, isso não é profissional. Beleza? Isso aí, se você for anunciar, com certeza, o Google vai bloquear, o Facebook vai bloquear, o Instagram, tudo é bloqueado. Então, crie uma página de captura profissional para poder entregar a sua recompensa digital. Beleza? Bom, então você tem a sua ferramenta de e-mail marketing profissional, a Lead Love, que você pode adquirir ela através do meu link aqui, com 50% de desconto, usando o código, o cupom, o código do cupom que eu coloquei aqui também, para você adquirir essa ferramenta. Você criou a sua página de inscrição, ofereceu a sua recompensa digital, não usa a recompensa digital do produtor, vai lá no Canvas e cria a sua própria recompensa digital, abre o Word aí, escreve aí, salva. Tem vários sites para você criar capa. Cara, faz uma coisa do jeito certo. Porque você trabalhando do jeito certo, você vai até demorar mais, é muito mais fácil você pegar algo pronto. Beleza? Só que salva o pronto, não vai te dar tanto resultado, se você demorar ali, sei lá, três dias para poder criar a sua própria recompensa. Uma semana que seja, criando a sua recompensa digital ali, para poder ajudar o seu avatar. Você coloca ali o quê? Nessa recompensa digital, você já pode vender o seu produto. Você já pode colocar links dentro do seu produto. Links do produto que se promove, dentro dessa recompensa digital. Você pode colocar links do seu canal, do seu Instagram, das suas mídias sociais. Beleza? Você pode ali passar autoridade, credibilidade, fica muito mais fácil você vender, se você criar a sua própria recompensa digital. Beleza? Feito isso, o que você tem que fazer agora? Você precisa gerar tráfego. Você precisa atrair as pessoas para essa página de captura para poder baixar a sua recompensa. E como é que você faz isso? Duas opções você tem. Na verdade, você tem três opções. Beleza? A primeira opção, a primeira opção, a primeira opção é você anunciar. Anunciar a sua página de captura. Para isso, ela precisa estar conforme as regras do Facebook, do Google Ads, do Instagram. Você vai anunciar, você vai colocar dinheiro nessas plataformas de anúncios e você vai, por exemplo, uma chamada, pessoa asiva, para a pessoa vir, poder baixar o seu e-book, a sua videoaula, sei lá, o que você está oferecendo gratuitamente para esse tipo de avatar. Para o seu avatar. Legal? Essa é a primeira opção. A segunda opção é você gerar tráfego através das mídias sociais de algumas redes sociais importantes usando algumas estratégias que eu vou te mostrar aqui daqui a pouco. Beleza? E a terceira opção é você usar as duas coisas. O tráfego pago e o tráfego gratuito, o tráfego orgânico. Beleza? Você usar as mídias sociais, colocar dinheiro no seu conteúdo para que mais pessoas vejam aquele conteúdo e cheguem até a sua página de inscrição. Beleza? Então, começando pelo básico, vamos imaginar que você está começando agora e você não tem muito dinheiro para poder investir em anúncios. O que você vai fazer? Começa a usar as mídias sociais. Quais são as mídias sociais que você pode usar? Primeiro, Instagram. Beleza? O Instagram, ele está bombando. Então, você consegue gerar muito tráfego através do Instagram. E como é que usa o Instagram? Tem muita gente usando o Instagram de forma errada. Não profissional. Não consegue gerar tráfego, não consegue vender justamente porque estão tentando vender, estão forçando a venda. Estão simplesmente mandando muitos directs tentando fazer vendas. Beleza? E não é assim que se vende. Então, usa o Instagram de forma profissional para poder atrair a atenção das pessoas, chamar a atenção delas. Beleza? E atrair elas para a sua página de inscrição, como eu falei anteriormente. Beleza? Aqui, no meu canal do YouTube, tem vários vídeos explicando passo a passo com você usar o Instagram de forma profissional e você pode usar essas estratégias. Legal? Segunda rede social que você pode usar, segundo canal digital, o YouTube. O YouTube é sensacional. O YouTube é maravilhoso porque as pessoas quando não buscam as coisas no Google, elas buscam no YouTube e muitas vezes elas buscam no Google e aí aparece vídeo do YouTube. Então, você pode gerar conteúdo, conteúdo de valor, conteúdo informativo, conteúdo que agregue valor no seu avatar, independente do seu nicho. Por exemplo, aqui eu gero muito conteúdo aqui, não é conteúdo de vendas. Tudo bem, em cada conteúdo, geralmente, dificilmente eu não faço uma oferta em um conteúdo. É legal você fazer uma oferta, de repente aquela pessoa que está assistindo já está pronta para comprar, vai lá e compra. Que nem eu fiz a oferta aqui, fiz uma oferta aqui da Lead Love com 50% de desconto. Muitas pessoas vão comprar, muitas pessoas não. As pessoas que estão prontas para comprar, que entenderam a probabilidade de resultados que ela pode gerar, elas vão comprar. Quem não está pronta ainda precisa de mais conteúdo, precisa abrir um pouco a mente, precisa entender mais como é que funciona as estratégias de marketing digital, as técnicas de venda para poder depois vir e comprar. Então, esse conteúdo aqui é um conteúdo informativo para poder ajudar as pessoas, dicas, informações relevantes ao seu nicho de mercado. Simples assim. Você tem que ter essa disponibilidade de criar conteúdo e de preferência conteúdo semanal. Primeiro, um vídeo por semana ou dois aí no YouTube para poder atrair as pessoas. Fazer com que essas pessoas gostem do seu conteúdo. Fazer com que essas pessoas consumam o seu conteúdo. Fazer com que essas pessoas sejam ajudadas pelo seu conteúdo. Beleza? Isso gera engajamento, gera credibilidade, gera autoridade, gera reciprocidade. Cara, e fica muito mais fácil você vender. Legal? Vamos lá. A terceira opção, Facebook. Facebook é o cara. Beleza? Você precisa usar o Facebook, mas não usar o Facebook que nem um monte de afiliado iniciante usa aí. Porque não sabe usar o Facebook. O que eles fazem? Eles estão divulgando, divulgando nos grupos. Beleza? Infelizmente, eles divulgam nos grupos. Ontem mesmo, eu respondi uma aluna, não aluna minha, aluna de outro produto que eu faço parte do grupo deles, que ela tinha, o domínio dela foi bloqueado. O domínio dela foi bloqueado. Por quê? Porque ela simplesmente pegava o conteúdo dela e saía disponibilizando aí, ofertando aí direto nos grupos do Facebook. O que aconteceu? O domínio dela foi para a lista negra. Ela perdeu o domínio dela no Facebook e no Instagram ela não funciona mais. Beleza? Infelizmente. Então, como é que você vai usar? Você vai usar ou um perfil profissional ou uma página profissional ou os dois. Beleza? Ou os dois. Ou você pode até criar um grupo seu. Você pode criar um grupo. Eu tenho um grupo eu tenho um grupo aqui. Deixa eu até te mostrar para você ver aqui. Hotmart Expert. Meu grupo Hotmart Expert aqui. Esse grupo aqui ele tem aproximadamente quase 10 mil pessoas. Está meio lenta a internet mas vai abrir. Ele tem aproximadamente quase 10 mil pessoas. O que acontece aqui? 9.859 pessoas. Nesse grupo eu gero conteúdo todos os dias. Conteúdo informativo. Conteúdo para poder ajudar o avatar. E de vez em quando eu faço uma oferta. Que nem aqui eu estou fazendo uma oferta do meu produto. Uma promoção por 7 dias. Coloquei ali no fixo. E muitas vendas acontecem através desse grupo. É mais uma opção. Só que você tem que ter o seu grupo. Você tem que ajudar as pessoas desse grupo verdadeiramente. Fazer com que essas pessoas se engajem com você. Se você criar um grupo para poder só fazer oferta também não adianta. Se você ficar aí dentro dos grupos de renda extra tentando vender também não adianta. Não é assim. Use de forma profissional que você consegue chegar lá. você consegue vender muito. Beleza? Terceira rede social que você pode usar. Pinterest. Eu não vou explicar em detalhes como usar essas redes porque aqui tem vários vídeos explicando as técnicas que você pode usar nessas redes sociais. Você pode compartilhar por exemplo aqui no Instagram. No Instagram não. No Pinterest. Você pode compartilhar todas as postagens no Instagram para poder crescer o seu Instagram. Então as pessoas pesquisam no Google o Pinterest aparece e aí ela vê aquele seu conteúdo e ela vai e ela clica e vai lá para o seu Instagram e começa a te seguir e começa a acompanhar o seu trabalho. Depois ela entra na sua lista de e-mail e você começa a vender e você começa a ganhar dinheiro de forma automática. Beleza? Outra rede também é o Tumblr. O Tumblr é muito legal. Quando você publica no Instagram automaticamente publica no Tumblr e aí as pessoas que usam o Tumblr vê aquele conteúdo e aí acaba conhecendo você conhecendo o seu trabalho. Muitas pessoas não gostam de usar mas muitas pessoas usam o quê? Um blog. Se você tiver um blog legal, se não tiver ainda não tem problema mas se você tiver vai ajudar mais ainda porque além do conteúdo do blog você conseguir atrair muitas pessoas do Google através do seu conteúdo pessoas estão procurando por aquele determinado assunto você ainda consegue capturar muitos e-mails em vários lugares estratégicos em vários pontos estratégicos do seu blog. Então além de você atrair as pessoas mais quentes do Google através de busca no próprio Google as pessoas estão buscando por aquele conteúdo você consegue gerar muitos contatos com um blog. Então se você tiver é muito legal e dessa forma você consegue gerar tráfego para a sua página de inscrição capturar bastantes leads por dia de forma gratuita sem possibilidade você só vai gastar tempo de forma gratuita trabalhando nas mídias sociais gerando conteúdo de valor gerando conteúdo informativo simples assim. Beleza? Se você quiser acelerar esse processo o que você faz? Você coloca dinheiro nas plataformas coloca dinheiro no YouTube coloca dinheiro no Instagram no Facebook no Google para mostrar para mais pessoas poder gerar tráfego mais rápido e aí conseguir gerar mais leads. Beleza? Uma vez que você fez isso o que vai acontecer? Aí você vai começar a vender através do email marketing. Legal? E agora eu vou te explicar exatamente vou te mostrar aqui na tela do computador quais são as estratégias que você pode usar no email marketing para fazer vendas todos os dias de vários tipos de produtos de vários tiques de produtos como eu mostrei no início desse vídeo. Legal? Beleza? Então preste atenção agora que a partir de agora eu quero que você preste muita atenção porque agora você vai entender as estratégias muitas pessoas usam estratégias de forma errada no email marketing e aí não consegue vender consegue capturar bastantes contatos mas não consegue fazer a conversão conversão de leads para cliente então preste atenção aqui agora que agora você vai entender vai aplicar desse jeito aqui e vai conseguir fazer muitas vendas através do email marketing de forma automática até quando você estiver dormindo ou você estiver passeando com a sua família Legal? Fazendo qualquer coisa Então vamos lá Então o que acontece a primeira coisa que você precisa fazer aqui Bom, uma vez que você capturou o contato automaticamente você capturou o contato você tem que mandar ele para uma página de próximo espaço o que é uma página de próximos passos dentro da Lead Love você vai aprender tudinho passo a passo como criar como configurar muito simples muito fácil muito rápido Beleza? Como eu falei o link está aqui na descrição e o cupom de desconto também para você adquirir com 50% de desconto Vamos lá Quando a pessoa coloca o email na página de captura automaticamente ela não vai vir para cá O que vai acontecer? Ela vai para uma segunda página onde lá nessa segunda página tem informações falando olha acabei de mandar o ebook lá para o seu e-mail dá uma olhada se não caiu no spam no lixo eletrônico o título do e-mail está assim basta você abrir e clicar para você fazer o seu download automático Legal? Show de bola você não vai entregar o e-book na próxima página não muitas pessoas fazem assim é uma estratégia legal é outro tipo de estratégia mas você precisa usar dessa forma não entrega o e-book na segunda página entrega através do e-mail beleza? e aí o que acontece a pessoa já sabe que ela tem que ir por e-mail por que isso é interessante? por que? você precisa fazer essa confirmação aqui porque muitas pessoas elas erram o e-mail elas erram o e-mail elas não vão receber esse e-mail de confirmação elas não vão então não adianta você capturar um monte de e-mail tentar vender para e-mails que por exemplo não existe muitas pessoas colocam e-mail fakes algumas erram o e-mail na hora de digitar outras pessoas colocam e-mail por exemplo o e-mail o provedor BOL o provedor Hotmail eles são provedores que bloqueiam as ferramentas automáticas as ferramentas de mandar e-mail automático beleza? então se tem uma palavra ali por exemplo uma palavra dinheiro uma palavra emagrecer uma palavra saúde automaticamente eles são bloqueados esses e-mails não chega até essas pessoas o que acontece vai para o lixo eletrônico para o spam e aí não adianta você ficar pagando por esse tipo de lead que não existe beleza? então a pessoa ela tem que vir aqui ela vai no e-mail dela ela vai confirmar quando ela confirmar o e-mail você vai mandar o e-mail de confirmação tá aqui ó baixa o seu e-book download gratuito tá aqui o seu e-book comprometido algo assim beleza? tá aqui ó baixa o seu e-book prêmio aqui está o seu e-book beleza? começa por aqui passo a passo exclusivo siga esse passo a passo do e-book bom nesse momento a pessoa ela tem que abrir o e-mail quando ela abrir o e-mail se for um e-mail verdadeiro um e-mail legal um e-mail correto ela vai abrir o e-mail e ela vai ser mudada de funil beleza? ela vai ser aqui no caso aqui é um funil aqui beleza? como está vendo aqui ó são um, dois, três, quatro, cinco um monte de funil então aqui ela clicou aqui no e-mail ela vai vir para baixo validou o e-mail aí se ela não clicou não tem problema se ela não clicou ela vai continuar naquele funil naquela lista de e-mail beleza? e no segundo dia ela vai receber o mesmo e-mail com um título diferente se ela abrir o e-mail clicou ela vai vir para cá é uma pessoa real se ela não abriu o e-mail se for um e-mail fake se ela errou o e-mail ou se o e-mail estiver na caixa de spam o sistema da Liglof está mandando os e-mails mas a pessoa não está abrindo beleza? e aí ela vai continuar recebendo vários e-mails você vai configurar sete e-mails sete e-mails para poder mandar para essas pessoas um dia após o outro com títulos diferentes porque de repente no título o título pode cair no spam ou de repente não pode chamar a atenção dela ou de repente ela coloca lá o e-mail para poder baixar o e-book só que ela está no serviço ou está em um lugar ou está no trem e não tem acesso naquela hora o e-mail ela vai baixar depois em casa enfim por isso que tem que dar esse tempo de um dia ou dois dias para poder mandar novamente beleza? se você mandou sete e-mails para a pessoa durante a semana toda e ela não abriu o e-mail de jeito nenhum é porque ela não recebeu o e-mail é porque o e-mail é fake é porque ele errou o e-mail é porque o e-mail foi para o spam o que acontece? você não precisa ficar pagando por esses leads o que você vai fazer? você vai tirar ele da sua lista está aqui no final do funil pode ver que aqui leads no final do funil tem 80 leads aqui que foi capturado não abriram o e-mail o que acontece? eles vão ser tirados da máquina simplesmente aguardando a execução do gatilho beleza? eles vão ser tirados da minha máquina da minha lista eu não vou pagar vou botar para fora simples assim porque não existe eu vou me relacionar somente com as pessoas que existem está aqui e aí que eu vou mandar um e-mail dois e-mails três e-mails o processo vai ser o mesmo o e-mail é o mesmo e-mail com títulos diferente beleza? o mesmo e-mail se a pessoa abrir ela desce se ela não abrir no outro dia ela recebe se ela abrir ela desce se ela não abrir ela recebe no segundo no terceiro dia quarto dia até no sétimo dia beleza? durante esse dia você pode criar vários funis a pessoa quanto mais a pessoa vai abrindo seus e-mails vai descendo ela vai sendo impactada pela sua mensagem qual é a mensagem que você precisa mandar para essas pessoas é conteúdo? não muitas pessoas usam o e-mail para mandar conteúdo mandar vídeo mandar link do blog é legal é um tipo de estratégia que funciona não para vender dessa forma que eu estou te falando dessa forma os e-mails que você vai mandar é o seguinte por exemplo se eu oferecer uma recompensa digital coerente com o produto que você está oferecendo para vender o que acontece essa pessoa ela está ela está engajada só que assim ela não sabe se aquilo realmente é para ela se realmente aquele produto aquele serviço vai ajudar ela ela tem muitas dúvidas ela tem muitas objeções beleza? essa objeção dela seja é muito caro esse produto ah esse produto não é para mim ah eu não tenho tempo eu não tenho dinheiro ah será que funciona para mim ah será que eu vou conseguir implementar ah será que é verdadeiro a única coisa que você tem que fazer nessa sequência de e-mail na horizontal e também na vertical como eu estou te mostrando aqui a única coisa é o que? simplesmente quebrar as objeções do seu lead do seu avatar simplesmente quais são as objeções o que que impede o que que está impedindo a pessoa comprar o seu produto por que a pessoa não está comprando o seu produto quais são alguns infiprodutores até compartilham com os afiliados essas objeções basta você mandar no e-mail beleza? por exemplo no meu mercado no meu nicho de mercado o que que eu faço aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer e assim eu esqueci de falar os produtos que você vai vender você não vai começar a vender um produto de 500 mil reais não esquece isso aí isso é besteira não é assim que se vende muito não você vai começar a vender num produto de ticket baixo beleza? você vai começar a vender num produto de no máximo 100 reais sim no máximo 50 reais legal? pra poder a pessoa ter credibilidade por que? porque é muito mais fácil a pessoa tirar 50 reais do bolso do que ela tirar 500 reais mil reais e confiar em você do nada assim beleza? você precisa passar pra ela que você é uma pessoa que tem credibilidade beleza? é uma pessoa honesta por que? porque ela te conhece na internet ela te conhece nas mídias sociais beleza? o seu conteúdo ela gostou do seu conteúdo ela foi impactada pela sua mensagem ela veio pra sua lista de e-mail só que aqui você tem que mostrar pra ela que você tem credibilidade você tem que passar a credibilidade pra ela você tem que se explicar muito bem pra ela quebrando as objeções por exemplo vamos imaginar que essa pessoa é ela quer comprar o produto vamos imaginar vamos colocar que eu trabalho com o meu produto e o produto de terceiro ela quer comprar o meu produto e-book copyright beleza? o e-book copyright 197 reais legal só que é o seguinte qual a objeção que ela tem? ela tem medo se esse produto realmente vai ajudar ela a vender ela tem esse medo o que é que eu preciso fazer? só preciso mostrar que outras pessoas que tinham o mesmo medo dela que não acreditava que só o e-book ia ajudar as técnicas de copyright do e-book ia ajudar ela a fazer mais venda eu só preciso mostrar pra ela que outras pessoas conseguiram pra que essa objeção seja quebrada por exemplo outra objeção ah será que somente com o e-book copyright e as mídias sociais sem comprar curso eu consigo vender? aí eu mostro mais um case de sucesso mais um case de pessoas que não tinha domínio não tinha feito curso não tinha nada comprar o e-book aplicaram as técnicas nas redes sociais no facebook no youtube no instagram conseguiram vender beleza? outra objeção estou dando um exemplo são centenas de objeções você tem que mandar esses e-mails quebrando outras objeções ah mas será que se eu consigo vender só produto digital meu produto é físico meu produto é físico eu precisava vender meu produto físico na internet o que é que eu preciso fazer? simplesmente pegar case de alunos de clientes pra poder mostrar pra ele que olha o fulano de tal ele trabalha com loja física e aplica com as técnicas do e-book e vendeu conseguiu vender conseguiu aumentar as suas vendas aqui está o depoimento dele em vídeo em print em áudio enfim eu vou quebrando as objeções beleza? ah 197 reais é caro para um e-book tem essa objeção também porque as pessoas estão acostumadas a comprar e-book de 15 reais de 30 reais de no máximo 47 reais beleza? não estou valorando no máximo 97 reais na internet um e-book e-book copyright ele é mais caro que os outros e-books tem e-book de copyright que custa 15 reais 20 reais então eu preciso quebrar a subjeção porque o e-book copyright ele é mais caro ele é até 10 vezes mais caro do que outros e-books de copyright porque ele simplesmente funciona porque 197 a pessoa consegue ganhar rapidamente o valor que ela investiu aplicando as técnicas do e-book e para isso eu tenho que mostrar case mostrar pessoas que compraram o e-book e em menos de 24 horas conseguiram vender é normal a pessoa vender menos de 24 horas rápido não é normal mas algumas pessoas alguns clientes aplicaram as técnicas do e-book foram lá e venderam então eu preciso mostrar esses cases e eu vou quebrando essas objeções beleza? a mesma coisa você precisa fazer no e-mail marketing só quebrar objeções então pega aí os cases de sucesso do produto que você promove os resultados que as pessoas teve as pessoas não tinham tempo poxa mas eu não tenho tempo eu trabalho 10 horas por dia então vai lá mostra alguém que não tinha tempo e ele resolveu aplicar a técnica estratégia que você está tentando vender para aquela pessoa que aquela pessoa que aquela outra pessoa conseguiu gerar resultados aí você vai quebrando as objeções beleza? é assim que você consegue vender de forma automática e quanto mais a pessoa vai recebendo esse tipo de conteúdo quebrando as objeções o fulano era assim estava com o seu problema ele tinha o mesmo problema a sua mesma situação ele adquiriu o produto aplicou o resultado dele a fulana ela tinha esse problema também ela aplicou essa estratégia essa técnica esse método não sei qual produto você está promovendo você está vendendo se é seu se é de infoprodutor se você trabalha de afiliado mas você pode fazer essa técnica com qualquer tipo de produto seu ou não essa pessoa conseguiu gerar resultados então a pessoa vai vai abrindo a mente da pessoa a pessoa vai a pessoa vai passando de um estado que cara isso não é possível do que caramba mano será que é possível? caramba rapaz olha é possível caramba cara entendi é possível ela conseguiu mas será que eu consigo? caramba a pessoa conseguiu o fulano conseguiu o beltrano eu também consigo aí vai mudando o estado caramba eu tenho certeza que eu consigo aplicar isso e gerar resultado caramba comprei um produto beleza você vai mudando o estado mental da pessoa através de que? através de provas provas reais e provas sociais beleza? você pode provar que você tinha um problema e conseguiu resolver o problema após aplicar alguma determinada técnica estratégia meta ou fulano ciclano um afiliado tinha um problema e conseguiu resolver o problema ou até se você é afiliado um case de sucesso do produto que você promove mostra isso simplesmente é assim que eu faço para vender os meus produtos e os produtos de terceiro e aí eu coloco o produto de ticket baixo depois eu vou oferecer o produto de ticket médio por quê? porque geralmente a pessoa vai comprar o produto de ticket baixo esse vídeo já estourou o limite mas tudo bem eu agradeço muito você está aqui se você está assistindo até aqui é porque você realmente quer estar buscando quer aprender quer mudar a sua vida do jeito que eu mudei a minha vinda alguns anos atrás então parabéns e muito obrigado por estar até aqui porque já estourou o tempo há muito tempo beleza? estourou o tempo há muito tempo foi legal só para terminar aqui então o que acontece quando você usa o e-mail marcos desse jeito você consegue fazer muitas vendas então você vende o produto de ticket baixo a pessoa vai comprar mais fácil tirar o dinheiro do bolso aquele produto de ticket baixo que você vendeu foi bom para essa pessoa ajudou ela de alguma forma e sair do ponto bar e dar um passo né tudo bem de repente nem resolveu o problema dela de uma vez mas ajudou ela de alguma forma então você fica uma pessoa com crédito com ela aquele produto ajudou então quando você oferece o segundo produto um pouco mais alto um ticket um pouco mais alto o que acontece se o primeiro produto ajudou ela vai comprar se ela comprar o segundo e ajudar ela também ela vai comprar o terceiro o quarto o quinto aí você fideliza o seu cliente você vende para ele um, dois, três, quatro, cinco produtos você vende um e-book você vende um curso você vende uma mentoria você vende um evento você vende uma consultoria você vende tudo para o seu cliente começando a vender de pouquinho agora se você tentar vender para lá a pessoa entrou na minha lista toma aí um produto custa mil reais custa dois mil reais cara, ninguém vai querer comprar ninguém vai querer comprar do nada assim ninguém vai desembolsar mil reais dois mil reais sem nada sem nenhuma confiança em você sem nenhuma credibilidade em você e tem gente fazendo isso nas mídias sociais no Instagram o cara chega manda lá um direct compra o produto aí quem é esse conto ele ajuda pra caramba ele é bom, vai te ajudar as pessoas não conseguem vender assim gente então se você está fazendo isso não faça comece a fazer exatamente como eu expliquei nesse vídeo legal? então é isso se você é um inscrito no canal deixa o like compartilha esse vídeo no máximo que você puder pra poder ajudar outras pessoas eu acredito que essa estratégia que eu mostrei passo a passo foi muito boa vai ajudar você pode ajudar outras pessoas com certeza se você ainda não é um inscrito se inscreva no canal beleza? ativa as notificações pra você ser sempre avisado quando eu mandar novos vídeos e muito obrigado por você ter assistido até aqui um abraço fica com Deus e até o próximo vídeo